A madrugada foi de tensão em Teoflotone. Criminosos dispararam em duas residências em pontos diferentes da cidade. Em uma delas, o alvo foi a casa de um cabo da polícia militar. No imóvel estavam a companheira e as duas filhas do militar, que não ficaram feridas. O outro alvo da ação foi no morro de Eucalipto, onde vários disparos foram feitos. Um dos alvos na região foi a casa de Gabriel Lopes Brandão, desaparecido desde o dia 29 de fevereiro. De acordo com testemunhas, dois carros com vários homens foram vistos rondando ali na cidade. O comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Wellington Campos, ele falou sobre esses casos. A gente vai reproduzir a fala dele aqui, por favor, DS. Tudo leva a crer que são indivíduos ligados a organizações criminosas, uma disputa territorial. Eu acredito que, acreditamos que essa estratégia de ter efetuado o disparo em um local foi justamente para dividir a atenção do efetivo policial para que eles pudessem atacar ali no bairro Eucalipto. Então, a Polícia Militar mobilizou imediatamente todo o seu efetivo, o efetivo disponível. Estamos atentos nessas localidades, nesses bairros, acompanhando qualquer tipo de ação que possa indicar um possível conflito entre esses indivíduos vinculados a facções e para promover, assegurar a segurança de todos. Foi uma estratégia adotada, face às circunstâncias, para que o efetivo policial concentrasse as ações em determinado local para atacar no Eucalipto. Aparentemente, para a gente definir qual foi o objetivo de efetuar o disparo, mas a localidade é uma região de confronto. E as cápsulas que foram colhidas no local indicam que são cápsulas de fuzil. Ninguém se é oferido, felizmente ninguém se é oferido. E as ações continuam durante o dia de hoje, durante o final de semana. Iremos desenvolver operações, buscar esses alvos, eventuais alvos relacionados para que a gente possa, cada vez mais, estar fortando a segurança de todos aqui na região. E mapear o território, tomar conta da história, né? O território, o Estado tem que se fazer presente através das forças de segurança, né? Garantindo aí a ordem pública, né? O direito de ir e vir, a sensação de segurança, né? Que é o objetivo das forças policiais, né? Que coisa, chega na frente da casa, faz disparo, não tá nem aí se acertou ou não, né? É. 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 É.